Música Entra no teu quarto e acenda a luz Abra o teu armário e descubra ali Eu me alegro de ter vocês aqui comigo Para celebrar mais esse tempo de colheita Música A luz do sol que vem na areia da terra Será que tem Força pra parecer E dar esta cor Gosto a quem não tem Cheito para plantar E ver nascer o fruto que a terra dá E ter alguém pra partilhar Na luz do sol que vem na areia da terra Será que tem Força pra parecer E dar esta cor E não será em vão O tempo da colheita chegará E chegará em tempo E não será em vão O tempo da colheita chegará Pra dividir o fruto O tempo que vem na areia da terra E não será em vão O tempo que vem na areia da terra E não será em vão O tempo que vem na areia da terra O tempo que vem na areia da terra E ter alguém pra partilhar E ter alguém pra partilhar O amanhã pra sempre E não será em vão O tempo que vem na areia da terra O tempo da colheita chegará Pra dividir o fruto E não será em vão O tempo que vem na areia da terra O tempo da colheita chegará O tempo da colheita chegará Pra dividir o fruto E não será em vão O tempo da colheita chegará Pra dividir o fruto E não será em vão O tempo da colheita chegará O tempo da colheita chegará E chegará em tempo Inadequação Inadequação é a palavra Eu me sinto inadequado em Deus Porque o que eu quero ser dele Está tão acima do que eu posso Mas ao mesmo tempo Essa inadequação E esse sentimento De que parece Que eu estou no lugar errado É que faz o meu coração Acreditar que na vida Eu sou por vocação O inadequado Porque o modelo que eu quero Está sempre Infinitamente superior aos meus sonhos Mas como já dizia o poeta Que menor que meu sonho Eu não posso ser É assim que eu me alimento E saber que sendo inadequado Diante de Deus Que Deus é infinitamente superior a mim Eu mantenho vivo dentro de mim Esse meu desejo De parecer-me pelo menos com ele Ser padre do coração de Jesus Pra mim é isso Eu descobri Nas mais pequenas coisas Que ainda falta muito Mas que eu não desisto nunca Assim como Pedro Um dia Não desistiu Ele acostumado a sempre ter Como companheiro O sol no mar Foi com coração De pescador Chamado Acompanhar Quem diria Que este pescador Que da água Vinha o seu viver Vem-se Pedra firme Pro viver De toda a humanidade Mas que mistério Do Senhor Tornar um simples pescador Ao mesmo que lhe disse não Permite ligar Céu e chão Mas que mistério do Senhor Tornar um simples pescador Tornar um simples pescador Servidor Se tu me amas 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 Lança este amor Quem diria que este pescador E da água E da água E da água vinha o seu viver Se não Se não Permite ligar o céu E chão Mas que mistério do Senhor Tornar um simples pescador Tornar um simples pescador Se tu me amas Se tu me amas Lança este amor Lança este amor Lança este amor Deixa partir O que não te pertence mais Deixa seguir O que não poderá voltar Deixa morrer O que a vida Já despediu Abra a porta do quarto E a janela Que o possível da vida Te espera Vem depressa Que a vida Precisa Continuar O que foi Já não sei É passado E o futuro Ainda está Do outro lado E o presente É o presente Que o tempo Quer te entregar Fala pra mim Se achares que posso ouvir Rasga este véu Se não podes compreender Chora o teu Deus No calvário Que te envolveu Tão sublime Tão sublime segredo Se esconde Nesta dor Que escurece O horizonte Que por hora Impede os teus olhos De contemplarem O eterno presente O eterno presente No tempo O ausente Presente Em segredo Na sagrada saudade Que o deixa Continuar Deixa morrer O que a morte Já sepultou Deixa viver O que dela Ressuscitou Não queiras ter O que ainda Não pode ser É possível Crescer Nesta hora Mesmo quando O que amamos Foi embora A saudade Eterniza A presença De quem se for Com o tempo Esta dor Se aquieta Se transforma Em silêncio Espera Pelos braços Da vida Um dia Reencontrar Reencontrar Foi assim Como ver o mar a primeira vez Que os meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração e já era momento de se gostar Quando eu dei por mim nem tentei fugir Do risco que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no azul do mar Sabia que era amor Que vinha pra ficar Daria pra pintar Todo azul do céu Dava pra encher O universo da vida que eu quis pra mim Tudo que eu fiz foi me confessar Escravo do teu amor Livre para amar Quando eu mergulhei fundo nesse olhar Fui dono do mar Fui assim como ver o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar Mundo azul do mar Tudo azul do mar Daria pra beber Tudo azul do mar Se você soubesse o quanto é intenso no meu peito O amor que eu tenho O amor que eu tenho por você É tão difícil Ser amigo de alguém Olhe para mim Eu preciso lhe dizer Eu espero por você Não me canso de esperar A porta aberta eu vou deixar Se quiser pode voltar Eu espero por você Não me canso de esperar Meu coração se alegrará Quando você se aproximar Se você se aproximasse Do meu peito transpassado Se teus pés da cruz ficasse Saberia o que é o amor Se o amor que me oferece É tecido de palavras Eu destendo os meus braços Mostro em gesto o que é o amor Na distância é tão difícil Ser amigo de alguém Olhe para mim Eu preciso lhe dizer Eu espero por você Não me canso de esperar A porta aberta eu vou deixar Se quiser pode voltar Eu espero por você Eu espero por você Não me canso de esperar Se quiser pode voltar Se quiser pode voltar E eu espero por você Não me canso de esperar Meu coração se alegrará Quando você se aproximar Quanto você se aproximar Quanto você se aproximar Antes de você entrar na minha vida De se decidir por mim, por minha história Haverá de ter clareza, de saber bem quem eu sou Pra depois não me dizer esse enganado Eu não posso ser o que você quiser Sou bem mais do que os seus olhos podem ver Se quiser seguir comigo, eu lhe estendo a mão Mas não pode um só momento se esquecer Sou consagrado ao meu Senhor Sou do sagrado, eu sei que sou Vida que o céu sacramentou Barcas do eterno estão em mim Antes do seu amor chegar Um outro amor já me encontrou E me envolveu com tanta luz E já não posso me esquecer Se mesmo assim quiser ficar Seja bem-vindo ao meu lugar A este coração que resolveu Plantar-se em Deus E hoje não quer mais se aprisionar Eu lhe peço que me ajude a ser mais santo E por vezes me esqueça O meu canto É que a minha santidade necessita solidão Só assim minha presença é mais saudável Não me peçam que de mim pertence a Deus Nem dê mais o que eu posso receber Ser amado em excesso Faz tão mal quanto não ser Eu lhe peço que me ajude a ser de Deus Sou consagrado, ó meu Senhor Sou do sagrado, eu sei que sou Vida que o céu sacramentou Barcas do eterno estão em mim Antes do seu amor chegar Um outro amor já me encontrou E me envolveu com tanta luz E já não posso me esquecer Se mesmo assim quiser ficar Seja bem-vindo ao meu lugar A este coração que resolveu Plantar-se em Deus E hoje não quer mais se aprisionar Sou consagrado, ó meu Senhor Sou do sagrado, eu sei que sou Vida que o céu sacramentou Barcas do eterno estão em mim Antes do seu amor chegar Outro amor já me encontrou E me envolveu com tanta luz E já não posso me esquecer Se mesmo assim quiser ficar Seja bem-vindo ao meu lugar A este coração que resolveu Plantar-se em Deus E hoje não quer mais se aprisionar As o seu amor É hoje não quer mais se aprisionar As pausas aqui em cima Eu não tenho o quarto e acenda a luz Abra o teu armário e descubra-lhe Seu reino santo começou Ou se ainda é sonho que não te tocou Tira a máscara sem medo, vem por onde vão teus pés E descubra se o que crês já transformou o que tu és Não te prendas na mentira, nem dê asas na ilusão A verdade torna livre o coração Toma a voz e declara a vitória de Deus Dia a dia, passo a passo Vai deixando a tua vida no compasso de Deus Na harmonia de céu És o Pai, um filho amado Te manda esse recado ao próprio Deus Eu não tenho o quarto e acenda a luz Abra o teu armário e descubra-lhe Seu reino santo começou Ou se ainda é sonho que não te tocou Tira a máscara sem medo, vem por onde vão teus pés E descubra se o que crês já transformou o que tu és Não te prendas na mentira, nem dê asas na ilusão A verdade torna livre o coração Toma a voz e declara a vitória de Deus Dia a dia, passo a passo Vai deixando a tua vida no compasso de Deus Na harmonia de céu És o Pai, um filho amado Quem te manda esse recado ao próprio Deus Quem te manda esse recado ao próprio Deus Dia a dia, passo a passo Vai deixando a tua vida no compasso de Deus Na harmonia de céu És o Pai, um filho amado Quem te manda esse recado ao próprio Deus É o próprio Deus Eu sei Minha força doce só não é capaz Pra vencer eu necessito muito mais Minha força é imperfeita Eu venci Meu poder de mim do alto eu sou bem mais E os meus olhos podem ver além da dor Minha fé me faz vencer Sigo a luz No mistério me abandono e me deixo envolver Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim Na ausência de respostas eu procuro compreender As mães que só a fé pode entender O mistério nos ensina O mistério nos ensina Mesmo sem nos responder Na semente silenciosa o fruto espera pra nascer Eu espero no Senhor Eu espero no Senhor em Deus e sei que vou vencer Pra vencer Pra vencer eu necessito muito mais Minha força Minha força é imperfeita Minha força é imperfeita Eu vencer No poder que vem do alto eu sou bem mais Muito, muito E os meus olhos podem ver além da dor A minha fé me faz vencer Sigo a luz Sigo a luz No mistério me abandono e me deixo envolver Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim Na ausência de respostas eu procuro compreender Que as razões que só a fé pode entender Sigo a luz O mistério nos ensina Mesmo sem nos responder Na semente silenciosa o fruto espera pra nascer Eu espero no Senhor em Deus e sei que vou vencer Minha força tem raiz no seu poder Sigo a luz No mistério me abandono e me deixo envolver Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim Na ausência de respostas eu procuro compreender A razões que só a fé pode entender Sigo a luz O mistério nos ensina Mesmo sem nos responder Semente silenciosa o fruto espera pra nascer Eu espero no Senhor em Deus e sei que vou vencer Minha força tem raiz no seu poder Minha força tem raiz no seu poder Minha força tem raiz no seu poder A luz é no seu poder É, é, é Onde é que você vai com tanta pressa Com esse ar de quem tem muito o que fazer Se eu posso lhe pedir alguma coisa Eu lhe peço, senta aqui Como um dia eu sentei naquele poço E a amizade visitou meu coração Fui amigo e o esposo que faltava E hoje pode ser também assim Os seus olhos me revelam tanta sede E não sou indiferente à sua dor Mas tem coisas que eu não faço Não são minhas Dependem somente do seu querer O milagre se dará por duas vias Uma é minha, a outra eu deixo pra você Se você trouxer a mim a sua água Eu devolvo o hino Chega mais perto Não tenha medo Não diga nada Silêncio é palavra Que não faz segredo Se for preciso Enxugo o seu rosto Lágrimas são Fragmentos de histórias Que posso entender Eu lhe vejo entrelaçado Em tantos erros Machucando tanta gente Sem saber Infeliz vai se tornando Pouco a pouco Por favor Queira voltar Não prometo Dar-lhe um jardim de flores Mas prometo a força Pra poder plantá-lo E asseguro no cultivo Estar bem junto Se preciso Lhe consolar Cantaremos a semente germinada Ou daremos O que não puder crescer Cada poda de ter ensinamento Eu vou lhe ajudar A compreender Sou o verbo do princípio Feito carne Sou o Deus Que resolveu ter coração E hoje está sentado À beira desse poço Mirando seu rosto Na voz deste moço Lhe dando um recado E se for possível Espero visita Não tarde em chegar A casa é a mesma O mesmo endereço Espero por lá Chega mais perto Meu amigo Bruno Mores Meu amigo Bruno Mores Eu tenho andado Tão sozinho Ultimamente E nem vejo Em minha frente Nada que me dê prazer E vejo cada vez Mais longe Mais longe A felicidade Vejo em minha mocidade Tantos sonhos Ferecerem Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda O que tal E uma janela Só pra ver o sol nascer Eu sei Que na vida Os sonhos mais Que verdadeiramente Podem nos fazer felizes São os menores Eu tenho certeza Que na vida As coisas que mais faltam Ao coração humano São aqueles detalhes pequenos Que a maioria das pessoas Não podem perceber O poeta já dizia Que simplicidade É querer uma coisa só Repita comigo isso Simplicidade É querer uma coisa só Talvez essa música Revele tanto o nosso sonho Apesar de já termos Conquistado tanta coisa No fundo Às vezes quando a gente Acorda de madrugada Quando não basta Já ter um deitado Do nosso lado Quando já não basta Ter um sentado Da nossa mesa Quando já não basta Alguém estar olhando Nos nossos olhos Porque mesmo assim O sentimento de solidão Ainda é profundo No fundo No fundo Nós gostaríamos Que esse sonho Cantado nessa música Se tornasse uma realidade Pra nós Que não tivéssemos Muitas riquezas Quem sabe Uma casinha branca Que pudesse simbolizar O sonho De uma vida feliz Quantas vezes Na minha vida Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que você já pode Provar isso Na sua também Que você só queria isso Quem sabe Alguém que só te olhasse Que não te dissesse nada E que já pudesse ser A metáfora Dessa casinha branca Não é assim? Já que eu não posso Ter uma casinha branca Eu quero então Pelo menos ter alguém Na minha vida Que seja Pra mim Uma casinha branca Um lugar onde eu planto Onde eu colho Onde eu partilho Aquilo que eu sou Um lugar onde eu descanso Um lugar onde eu não preciso Ficar explicando tantas coisas Porque o que na vida O que mais nos cansa É a gente ter que ficar explicando Explicar cansa Por isso que a gente Prefere muito mais Aquelas pessoas Que dispensam as palavras Pelo menos ter uma casinha branca De branca Na janela Só pra ver o sol nascer Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco Até o guiabá Em todos os desenhos Coloridos vou estar A casa A montanha Duas nuvens Do mesmo céu E o sol A brilhar No meu papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar A resolver Te acompanhar Nas provas Fimestrais Você vai ver Serei De você Confidente E fiel Se seu pranto Molhar Se seu pranto O meu papel Sou eu que vou viver aqui Vou lhe dar abrigo Se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá A vida se abrirá Só peço a você Só peço a você Por favor Por favor Se puder Não me esqueça Não me esqueça Num canto qualquer Não me esqueça Nunca Canto qualquer Eu quero convidar aqui Carla Fioravante Dos cantores de Deus Adriana E Robson Pra cantar comigo Essa música Fazer uma divisão solidária De microfones Tua presença Meu Senhor Posso notar Vejo as pegadas Que deixaste Em nosso altar Onde mistério Tu te mostras Sem que os olhos Possam ver Mas o percebe O coração Que sabe Crer Crer que o altar É o lugar Da curva Onde humano E divino Dão-se aspas E os sabores Desta terra Se misturam Aos do céu Brutos da vida Que nos mostram Quem tu és Te adorarei Senhor De todo Coração Te louvarei Te bendirei Te glorificarei Senhor Enquanto espero A tua volta Eu volto aqui Te receber em mim Eterrisa A minha vida Amém enquanto Toda a presença, meu Senhor, posso sentir Vejo as pegadas que deixaste em meu jardim Onde as belezas desta terra, prenunciam mais do céu Só pode ver o coração que sabe crer Crer que o eterno neste tempo já se faz E a vida humana neste altar é muito mais Nele antecipa-se a chegada de quem nunca se ausentou Pois a saudade é uma forma de viver Te adorarei, Senhor, de todo o coração Te louvarei, te bendirei Te glorificarei, Senhor Enquanto espero a Tua volta, eu volto aqui Te receber em mim, eterniza minha vida Te adorarei, Senhor, de todo o coração Te louvarei, te bendirei Te glorificarei, Senhor Enquanto espero a Tua volta, eu volto aqui Te receber em mim, eterniza minha vida Te adorarei, Senhor, de todo o coração